Meus amigos, hoje a gente vai aproveitar que estamos na Garage Brasil para contar um pouco da história do Puma, o fora de série mais vendido do Brasil. Olha quanto modelo raro, mas muito mais do que isso. Está vendo esse cidadão aqui? Esse aqui é o maior especialista em Pumas do Brasil. Leandro Guilherme vai me ajudar a contar essa história, que ela é muito rica e muito interessante. Quer saber tudo sobre Puma? Pois então tu veio ao vídeo certo. Meus amigos, toda a história do Puma começa neste carro aqui, GT Malzone. Mas conta, explica, por que GT Malzone, Leandro? Então, Felipão, como que começou? A VMAG, junto com o Jorge Letra, que era o engenheiro da equipe de competições... Vamos lá, a VMAG tinha uma equipe de corrida muito forte, né? Tinha, exatamente. E aí começou a perder para um carrinho novo. Quem que era o carrinho? O Willys Interlagos. Exatamente. O Willys Interlagos, que era um carro de fibra, leve e tal, né? Exatamente. Aí apelaram para ajuda externa. Rino Malzone. Rino Malzone. Simplesmente um cara que morava numa fazenda e que adorava carros e começava a construir os carros sozinhos em casa, pediram para ele construir um carro de corrida. Exatamente. E aí nasceu o GT Malzone. Um carro que usa mecânica DKV com uma carroceria de fibra de vidro projetada para as pistas. Exatamente. Só que a grande mágica é que Jorge Letre, junto com o mecânico Crispim, eles melhoravam esse motor para chegar a 100 cavalos, para aí sim bater de frente com as berlinetas Interlagos. Então aqui é o início e os primórdios do nosso automobilismo, né Felipe? Vocês vão me dizer assim, ah, 100 cavalos é pouca coisa. Cara, isso aqui é um motor 3 cilindros, 1.0. Exatamente. Dois tempos. Era muita coisa para a época. E numa carroceria leve fez um baita de um sucesso. Tanto que eles acabaram construindo um carro de rua. Exatamente. Chegou a sair o GT Malzone de rua ou não, né? Chegou. Chegou sim, Felipe. Esse aqui é uma das unidades que era de rua, tá? Porque eles tinham que homologar o carro para a categoria de corrida, apesar de ele estar com o Santo Antônio aí. Mas esse carro era um carro homologado para a rua, tá? Legal. A gente estima... Dá uma olhada por dentro aqui, Gustavo. A gente estima, Felipe, que foram feitas entre 45 e 50 unidades desse carro, tá? Por que a gente estima, nessa época, os carros não eram catalogados em livros? Não eram documentados. E falando em livros, Felipe, um grande amigo nosso, o Henrique Rossato e seu pai, Rubens Rossato, mandaram um presente para você. Sério? Em nome deles, isso aqui, meus amigos, é o Certificado de Fabricação do Puma do Felipe. Tá brincando, cara? A certidão de nascimento do seu Puma e seu carro sempre foi desde zero quilômetro lá do Rio Grande do Sul. Tu tá brincando, cara? A cor original do seu carro, a data de fabricação, eles mandaram para você carinhosamente. Cara, muito obrigado, Rossato. Muito obrigado, cara. E isso daqui, o Leandro já tinha me falado várias vezes que tu emitia esse certificado e eu fiquei me enrolando simplesmente porque a Puma não tá funcionando ainda, o meu carro, né? E eu fiquei me enrolando, assim, não, o dia que eu voltar a funcionar, eu vou entrar em contato com ele. Se tu tem um Puma, isso daqui faz toda a diferença. Pede pra ele, nós vamos deixar o contato dele aqui embaixo, ele emite o certificado com todas as informações importantes. Agora, eu não gostei do que eu vi aqui. Meu Puma é vermelho. Exatamente. Ele saiu prata continental. Exatamente. E um detalhe importante, pessoal, depois, Felipe, depois eu mando o seu WhatsApp, ele carinhosamente ele fez a foto dos livros pra você. Ele pegou o livro, fotografou a página que o seu carro foi. Puta, que legal. Depois eu mando pra ele se dar a surpresa, né, pessoal? Muito obrigado, Rossato. Muito obrigado. A foto do livro pra você. Vamos deixar guardado aqui. Muito obrigado, vamos lá. Vamos continuar a historinha aqui. Esse daqui é o famoso Puma DKV. Exatamente. É isso mesmo? Puma DKV? Exatamente. Na realidade, ele não tem essa denominação. A gente chama ele de Puma GT. Aí a gente coloca DKV pra diferenciar. Tá bom. A gente estima que foi feito mais ou menos umas 135 unidades. A gente estima porque não tinha o registro deles, tá? E esse carro é muito especial porque Jorge Letre sugeriu pro pessoal da Puma o nome Puma. Por quê? O Puma é um felino rápido, selvagem, que desde o Canadá até lá o final das Américas do Sul e América do Norte, o Puma estava presente ao animal. Então, foi cidado esse nome de Puma pro nosso felino. Olha que legal. Olha o acabamento dele, né, cara? É. E esse já é um carro de rua. E o volante é um Fórmula 1 ainda. Exatamente. É o volante dos irmãos Fittipaldi, cara. Exatamente. Pô, que legal, cara. E o legal desse carro, lembrando que esse carro, do GT Malzone para o Puma DKV, quem fez o desenho desse carro, que lapidou esse diamante, foi Anísio Campos, que é um grande designer brasileiro. Que culminou num prêmio da revista Quatro Rodas de Design Automotivo da época. E esse prêmio de design automotivo ajudou muito a Puma a ir pro exterior. Porque nesse concurso de design, meu amigo Felipe, estava ninguém menos que o Bertone, estava aqui no Brasil na época. Puta, que legal, cara. E aí... A lenda do design italiano. Exatamente. Nossa senhora. Então, foi assim, um negócio muito especial esse prêmio aí pra Puma. Agora, a história que originou o Puma com o motor Volkswagen, o famoso Puma GT, ela não é tão bonita assim, mas que o carro ficou lindo, ficou. Ficou. O que acontece? O Volkswagen comprou a DKV, né? E aí eles encerraram logo em seguida a produção dos motores dois tempos e resolveram apostar só na produção dos motores a ar. A Puma se viu na necessidade de mudar rapidamente o modelo e vocês podem ver que um carro não tem absolutamente nada a ver com o outro. Esse ali era baseado na DKV, esse aqui começa a utilizar o chassis da... Os primeiros não são nem da Brasília, é Carmanguia, né? Exatamente, Felipe, o Carmanguia é 25 centímetros mais curto atrás ali do freio de mão. A distância de entre-eixos dele é menor. E essa unidade que vocês estão vendo é uma unidade de 1970, que esse carro é um divisor de águas. Por quê? Esse carro, ele já tem a sigla GTE, Gran Turismo Exportação. Porque depois do salão do automóvel, que a Puma levou um Puma desses, igual a esse, para o salão de Nova York, depois que ele voltou, ele teve algumas alterações estéticas, por exemplo, que ali o para-brisa, o canto do para-brisa ficou arredondado. É uma das características marcantes. E também outros detalhes, mas a mais marcante que dá para ver são essa. Eu não falei para vocês que esse cara sabia tudo de Puma? Mais ou menos. Ele veio dizer que não, não sei não. O cara sabe tudo, mas sabe mais que o Google, cara. Imagina. Chega aqui, Léo. E o adesivo Made in Brasil também, Felipe. Ah, foi nesse aqui que surgiu? Exatamente. Isso daqui, todo pumeiro quer ter no seu carro e acho que com justa causa, digamos. Sim, exatamente. Made in Brasil. É um orgulho para todo dono de Puma. Uma coisa importante aqui, essas sinaleiras são de que carro, cara? Vamos lá, amigão. Essas sinaleiras são da Variante. É da Variante? Variante. Só que esse carro é 1970, a lanterna de placa ainda é oriunda desse camarada aqui. A lanterna de placa dele é do DKV Fissori. Que legal. Exatamente. Aqui ainda é um divisor de... E outra coisa, né? Esse banco com esse acabamento meio de corrida furadinho e tal, eu não... Eu te confesso que eu não tinha visto, cara. Esse é um charme, Felipe. É um charme mesmo. As pumas de 68 até as 72, Felipe, são as que são mais difíceis de restauro, mas são as mais charmosas de detalhes de acabamento, como madeira no painel, né? Depois elas começaram a ficar simplificadas, né? Foram ficando mais simplificadas. Elas ficam mais... Tanto é que os colecionadores preferem mais essa era de ouro. Sem dúvida. Até o design externo também dela, não só o interno, mas o design externo dela é muito mais bonito, com a bunda mais caída. Muito mais bonito. É, o Gustavo, ele falou isso já do início. Já do início. Cara, mas essa puminha aqui é muito mais bonita que as outras, é verdade. E eu convido vocês para... Porém, porém, tem um detalhe, né? Aham. Essas aqui davam muito mais problema. É. Era coisa de desenvolvimento também. E um detalhe interessante, essas pumas tinham esse detalhe aqui das portas, que vocês vão lembrar de um belo esportivo italiano, que é a Lamborghini Miura. A silhueta desses pumas... Isso veio do Miura? Eu não sabia. É, vem da Lamborghini Miura. Esse desenho da porta. Lembra. Não sabia. Isso aqui eles usaram, inclusive, no Lumimari, né? No novo Puma, que está sendo desenvolvido. Exatamente. O mesmo design. Tá, e vem cá, Leandro. Essa daqui é o quê? Porque eu já não risco mais falar dessas puminhas, né? Depois que eu descobri para mim, tudo era GTS e GTE, já não é mais. Eu descobri que não. Não é bem assim. Não é bem assim. Então vamos lá, Felipe. Professor, me explica essa diferença da GT, GTE, GTS. Então vamos lá. Esse carro em especial, Felipe, é uma GTE Spyder. Gran Turismo Exportação Spyder. Uma GTE não era tudo fechado? Não. Nesse ano, 71 e 72, não. Que barbaridade. A partir de 73 que o Puma recebe a sigla GTS, Gran Turismo Spyder. E esse carro em especial, Felipe, ele tem a capota de inverno exportação. Ele tem essa capota de fibra, tá? Que era colocada aqui em cima da capota de lona para a exportação. Esse acessório era, assim, caríssimo, tá? Chegava aí a 15% do valor do carro esse acessório aqui, tá? Nossa Senhora. É, pintada na cor do carro, né? Era um acessório elegante. Esse aerofólio também era uma coisa que se tirava bastante. Exatamente. O aerofólio a gente sabe de alguns Pumas que tem e outros não, né? A gestão da coleção achou muito importante porque dá um charme muito especial para o carro aerofólio, tá? E esse espelhinho aí? Então, o espelho Monza tem muitos que amam, tem muitos que odeiam. Para regular, ferrou, né? É, ferrou, tá? Como a gente brinca nos nossos grupos de WhatsApp, né, Felipe? Que você participa com a gente. É o ônus e o bônus da exclusividade. Ah, sinceramente, hoje em dia, eu não estou nem aí, né? Hoje em dia, isso aqui é um charme à parte. É um charme. Claro que na época era um problema, mas, enfim. É um charme. Eu achei lindo demais isso aqui. Eu queria ter um carro com esse espelho aqui. Com certeza. Já aqui, eu estou vendo o espelho de GTB na... É, então... Eles vieram com esse espelho também? Exatamente, Felipe. Então, o GTB herdou o espelho dos puminhas, o copinho, né? Ah, tá. Só que esse copinho, ele tem alguns detalhes exclusivos puma, que é o vinco em cima do copo, o pezinho é diferente. O pessoal acha que o espelho aqui era o espelho do Maverick. Não. Não, é. Ele é inspirado nos desenhos do Maverick, mas ele tem detalhes... Detalhes exclusivos. E era fabricado pela Panther, tá? Ah, é? Essa unidade é um GTS 73, tá? Qual que é a característica dele? É o último ano que tem as bolhas no farol e os limpadores cruzados. Depois desse ano, já não tem mais as bolhas no farol e os limpadores cruzados. 7.3 é o último ano? Último ano. E esse carro é especial, Felipe, porque ele está com o Puma Kit. Ele está com o cárter seco aqui, aqui dentro. E ele está com o radiador de óleo... Radiador não, perdão. O radiador de óleo está aqui na frente e o cárter seco lá no fundo. E o kit dele é 1.800? Não, esse é um kit... Esse carro está com 1.600 um pouquinho mais forte. Comando só mais forte do Puma Kit. Exatamente, tá? Vamos lá. Essa com barbatana, saiu quando? Então, todas as Pumas de 68 até 76 têm a característica da barbatana, entrada de ar, que a gente chama cariosamente de tubarão, tá? Então, de 68 até 76, né? Por que 76, Felipe? 76 nós temos as últimas Pumas Tubarão, tá? Então, oficialmente é 75, mas 76 a gente tem alguns remanescentes, né? E aqui, você viu, né? Perdeu as bolhas no farol. A partir de 74... Começou a ficar simplificada. Exatamente. E os limpadores começam a descansar do lado esquerdo. Ó, uma pergunta que eu nunca entendi. Pois não. Quem foi que teve a ideia de botar esses limpadores nesta posição? Pois é, Felipe. Porque não faz o menor sentido. Não faz, Felipe. Mas... Ele limpa lá do lado do passageiro e aqui onde o motorista está enxergando, ele não limpa. É, isso é uma grande controvérsia no nosso meio que você sabe disso, né? Você participa com a gente. Eu estou falando como proprietário de Pumas, tá? Eu tenho esse problema. Eu estou falando como proprietário. Exatamente. Mas enfim, deixa pra lá. Hoje em dia é tudo história e nem pensar em questionar isso, até afinal de contas era um detalhe diferente. Exatamente. Uma coisa que eu queria falar aqui, importante vocês saberem, ela usava faróis do Opala. Exatamente. E piscas de Yamaha RD. E também da CG Bolinha. Ah, da CG Bolinha igual? CG também Bolinha. Eu sabia que o da Yamaha Ribeira era aquele ali. Não sabia da CG, não. Exatamente. Olha, aprendendo todo dia um pouquinho, viu? Aham. Cara, essa daqui, me explica essa totalmente diferente. O que é isso, cara? Então, Felipe, esse é um GTI 1980 modelo 81. Esse carro foi feito na concessionária MM de São Paulo, tá? Foi um ensaio da Puma para exportação em Estados Unidos-Canadá. Então, a gente sabe de cinco unidades desse carro vivas, tá? Dois carros desse em ótimo estado, esse aqui da coleção, Garage Brasil, e nós temos um outro amigo colecionador que tem um carro desse. E esse ensaio, você vai ver que tem bancos do GTBS 2, o Teto Solar Sideway, tem um sistema de som diferenciado, o para-brisa laminado degradê, né? E aí foi um ensaio da Puma começar a exportar para os Estados Unidos e Canadá, porque lá eles tinham uma exigência de detalhes aí para atender o mercado deles. Legal, né? Mas esse modelo específico não foi exportado, foi só um ensaio. Só um ensaio, legal. Aí o que foi exportado mesmo seria esse GTI que está do lado. Qual foi o ano que mudou a frente com os para-choques cromados, essa frente mais arredondadinha e ficou essa frente mais reta? Então, a partir de segundo semestre de 1980, já como modelo 81, começou essa frente com o borrachão que a gente chama. É, eu não acho tão bonita, né? Mas eu prefiro as mais antigas, é mais charmosa. Exato, mas se você olhar... Ela foi ficando mais feia com o passar dos anos? Exato. Não, não é que ela foi ficando mais feia. Ela foi se adequando à era. Ao mercado. Ao mercado. Nós estamos falando aqui, ó, década de 70, década de 80. E eu acho mais feia. Tudo bem, mas é que hoje a gente olha para os carros com os olhos do passado. Exato. Tem que entender a era dela. Na era de 80, isso aqui era moda. Então, esse detalhe aqui, ó, essa polaina aqui do para-choque lembra os Porsche 911, 930, né? 75. Então, a Puma, nessa época, também tinha as inspirações dos esportivos, os melhores esportivos europeus, né? Ou convenhamos. É. É. Tá, ok. Ok. Então, vamos lá. Eu acho que ela sempre teve, né? Sempre teve. Ela sempre teve as inspirações lá fora. Podemos dizer que sim. Não, é diferente, é diferente. Eu não gosto de Porsche, eu gosto de Puma. É, eu gosto dos dois. Eu não gosto de Porsche. Vamos lá, Lele. Aqui nós temos mais as novinhas e tal. Aqui, as últimas fabricadas em São Paulo. Exatamente. Aqui é as últimas. Essa GTC já foi fabricação Curitiba. Essa aqui já? Já é fabricação Curitiba. Mas lá na Alfa Metais? Lá na Alfa Metais. Ou na Araucária? Essa aqui já é a Alfa Metais. Alfa Metais. Essa daqui é da... E para quem não sabe, a fábrica fechou em 85? 85, ela faliu em São Paulo. Aí em 86, ela veio para Curitiba como Araucária SA. Depois a Alfa Metais assumiu a Araucária SA. Só que um detalhe importante. Os royalties vinham para os donos originais. Ah, é? Cada carro produzido tinha lá os royalties para os donos originais. Legal. Esse detalhe eu nunca soube. Então. E um detalhe até aproveitando. Aquela Puma 73, pessoal, que estava lá atrás, foi um dos carros que foram fabricados na África do Sul. A Puma vendeu o know-how para fabricar aquele modelinho na África do Sul. Então nós temos o Puma Clube África do Sul. Vários entusiastas que estão por lá apreciando o nosso Puma lá. Muito legal. Agora, esse carro aqui tem uma história para lá de maluca, né? Que nós dois... Para lá de maluca. Nós dois vivemos essa história como observador, mas a gente viveu. Sim. Esse aqui é um P018. É o 18º projeto da Miura. Da Puma. Da Puma, Jesus do céu. É que eu estou olhando para as Miuras aqui desse lado aqui, está me complicando a vida. Mas é o 18º projeto da Puma. E ele é muito parecido, inclusive, com o design da GTB S2. Ele tem muitos vincos. Tu olha de fora assim, ele parece. Parece realmente uma S2. Perfeito. Só que esse carro, ele é o primeiro, né? É o 001. E esse carro, ele era vermelho quando a gente conheceu ele. Um amigo nosso do grupo lá, ele comprou esse carro e pediu. Comprou em São Paulo, só que ele morava lá no Nordeste. Exatamente aonde? Fortaleza. Fortaleza. E ele pediu para o Manza, que cara, eu tenho saudade do Manza. Manza, pelo amor de Deus, se tu assistiu o vídeo esse dia, entra em contato com a gente, cara. Tu faz falta pra caramba. A gente te admira demais, não é, Lélia? Nossa, fez história com a gente. Ele fez história, o Manza fez história. Bom, é um dos fundadores do clube do GTB, lá em Longínquos 2001. Esse carro aqui, ele comprou, o nosso amigo comprou lá em Fortaleza e pediu para o Manza levar para ele. E aí o Manza, ou melhor, o Manza se ofereceu a levar. E o Manza foi fazendo um tour maluco pelo Brasil inteiro, acho que ele levou um mês até chegar em Fortaleza, de São Paulo a Fortaleza, que ele ia parando em tudo quanto era lugar, onde tinha um pumeiro, ele encontrava, ia na casa do cara, mostrava o carro, não sei o que e tal. Foi uma viagem para lá de doida. Só o Manza mesmo para fazer isso. E ele ia dividindo com a gente no grupo do Yahoo. E a gente ia acompanhando a história, parecia que a gente estava convivenciando junto, né? Não, tinha a rede social, né? Era o grupo de e-mail, a gente acompanhou a viagem. Cara, isso aqui foi demais, cara, demais. Agora, como é que ele voltou a ser verde? Então, Felipe, nós descobrimos através do certificado do Rossato, que você agora tem o seu, que esse carro era verde cactus, a cor original de fábrica. E aí nós acionamos um colega nosso lá do Puma Clube Rio de Janeiro, que ele tinha restaurado a Puma GTS dele exatamente dessa cor e ele gentilmente nos auxiliou para a gente voltar à cor original desse carro que é histórico, né? Esse carro aqui é muito raro, por quê? Primeiro, porque vendeu muito poucos e segundo, que ele vinha com motor preparado de fábrica. Ele é 1.7. Ele é um motor a ar, porém, com uma cilindrada aumentada. E foram fabricados aí umas 50 unidades, aproximadamente, tá? Posso falar agora que esse aqui começou a ficar mais bonito? Esse aqui? Voltou a ficar bonito? Voltou a ficar bonito. Ah, legal. Concordo com você. Cara, gosto é muito pessoal. Cada um acha o que quiser, ninguém questiona isso, né? Agora, se me permite a opinião sincera, como vocês dirigem os carros, eu tive o prazer de andar com esse carro em Fortaleza. Gente, esse carro é um dos melhores Pumas para se dirigir. É mesmo? O P18? É. Porque ele tem a plataforma da Variante 2. Então, é um carro espetacular de direção. Sério mesmo que é a plataforma da Variante 2? Plataforma da Variante 2. Cara, que legal. Eu não sabia que era a plataforma da Variante 2, cara. Na estrada, ele é demais. Não sabia disso, cara. Mas o motor não é plano? Não, não é motor plano. É um motor convencional. E esse é o irmão dele. Esse do lado dele é o irmão dele. Esse é o Puma AM1. É o irmão dele. Nada mais é que uma P18, só que voltou a fabricar em Curitiba. Tem pouquíssimas diferenças, né? Só as maçanetas que são diferentes. Não é aquela redondinha lá que é um inferno para achar. É. A maçaneta redonda do P18 é exclusiva Puma. Agora, o Puma AM1 fabricado em Curitiba, ele tem as maçanetas do Opala. E os espelhos eram do Monza ou não? Espelhos do Monza, exatamente. Era o original mesmo? Era o original. Ah, legal. E do lado, o irmão dele conversível. O Puma AM2. AM2. Legal. Conversível, a versão conversível dele. Agora, a gente vem na... Eu gosto, eu sou muito fã dos primeiros Puminhos, tá? Fanzaço, fanzaço. Mas se eu fosse comprar um Puminha hoje, seria um AM4. Concordo com você. Eu gosto também. Cara, o AM4 é o mais acert... Eu não andei no P18. Tu acabou de dizer que o P18 é o mais acertado. Mas para mim, o AM4 era o mais acertado. Ele tem um problema de subterço, porque o motor é meio pesado e tal, né? Mas eu acho muito legal esse carro aqui. Eu também acho. E não tem a barulheira do motor a ar, que eu, sinceramente, não sou muito fã. Eu sei que o fã gosta, mas eu não... Esse eu não tive o prazer de dirigir para falar para você se ele é superior assim. Eu andei. Mas o P18... Você andou assim. Eu andei, eu andei e gostei. Pumas, vamos lá. Antes eu falei que a AM4 era a minha preferida, mas vamos explicar para eles porquê. O que tem lá na traseira, já que não tem o motor a ar? Exatamente, Felipe. Vai lá. O que eles esconderam aqui? Olha, a primeira influência importante é sinaleira do Monza Classic. Você sabe que eu sou apaixonado por Monza, né, cara? Sou apaixonadaço. E aqui embaixo do capô, olha só o motorzinho refrigerado a água, 1 AP. Esse aqui é 1.6, né? E esse é 1.8. 1.8? Esse é 1.8. Ela veio com 1.8. Então, o Puma AM3, Felipe, que tinha um motor 1.6. Ah, tá. Aí já a AM4 é um motor 1.8. Viu só? E depois ele disse que não sabe, não conhece nada de... O cara sabe absolutamente tudo, cara. Cara, isso daqui é... Ok, o motor ficou um pouco pesado demais para a traseira do carro. E aqui o AM2, ó. O AM2 tem o motor a ar ainda, tá? Sim, sim. Isso eu me lembro, que o AM1 e o AM2 eram motor a ar ainda. E a sinaleira também? Ainda continuava da Brasília. Aí depois evoluiu aqui esse, vamos dizer, o facelift aí, né? É. Mas dos pulminhas modernos, eu acho que o AM4, ele tem realmente a estética mais harmônica, mais... Eu gosto bastante também. Eu acho muito legal. E é só comercial? Não. Tem a cupê também. Mas vamos chegar nelas agora, Gustavão. Vamos lá, vamos para a cupezinha aqui, ó, que com certeza seria a minha primeira opção. Eu não compraria conversível, eu não sou muito fã de ficar tomando sol na cabeça. Mas eu acho que essa cupezinha aqui com certeza seria a pulminha que eu teria caso eu fosse comprar outra puma. Não dá, né? Não tem macaragem para guardar todos os... Não, e o detalhe, né, Felipão? Esse carro tinha os bancos recaro, em curo. É. Tinha aquele lindíssimo toca-fita que você ama, o Albatross 3, O Albatross 3, que também usava nas miúras. O Albatross, exato. A rádio era espetacular, né? Esse carro aqui, ele já era um carro bem mais diferenciado em relação aos outros. Eles já estavam cuidando um pouco mais do refinamento. Ele voltou a ser investido em cima. É que tem que entender também a fase que a fábrica se encontrava. Exatamente. Em São Paulo, a fábrica estava mal das pernas, ela foi vendida para Araucária Veículos, não conseguindo fazer muita coisa. E a Alphametais, que era uma fábrica que produzia peças, componentes para a indústria, para outros carros, né? Eles estavam bem financeiramente. Então, eles puderam investir no desenvolvimento de um carro melhor, eles puderam melhorar o projeto. É um carro que realmente estava muito melhor do que os últimos fabricados em São Paulo. Só que aquele problema, né, Felipe? Lembra, nessa época, né? Lá em 94, o que aconteceu? Abriu importação. E aí, ele não conseguiu competir com os esportivos importados da época. Com certeza. Aqueles rondinhas, né? Então, a competição foi pesada. Vamos dar só uma palhinha para eles. O que está fazendo um carro, assim, de corrida aqui no meio? Felipe, esse é o nosso unicórnio. Você lembra do nosso eterno chefe, o Felipe Nicoliello? Com certeza. Leonardo Gaúcho. Com certeza. Tem muita gente envolvida nesse carro. Esse carro foi, segundo o Jorge Letre, quando ele estava vivo, né? É o primeiro e verdadeiro puma de corrida criado e desenvolvido para isso. Não, mas espera aí. Teve os primeiros pumas lá. Teve vários que correram antes. Sim, mas esse carro foi desenvolvido toda a parte de chassis. Não tem nada a ver com esses pumas que vocês estão vendo aqui. Foi desenvolvido em parceria junto com a Faculdade Tuiuti de Curitiba, que leva até aqui o nome NEC, né? Que é o Neneco, que era a pessoa responsável pela Faculdade Tuiuti. E o Xi, que é o Chico, que era o preparador desse carro. Esse carro tinha um motor AP 1.8 com duas Solex 45 deitadas. Um câmbio Hewland, em inglês. O freio, ele tinha o freio independente para frente para trazer. Esse carro, na sua época, ele era um foguete. Para a galera do canal Opinião Sincera ter uma noção, esse carro fez em Interlagos 1 minuto e 57 segundos. O Stock Car hoje é mais ou menos 1 minuto e 47. Para a época... É muito rápido, hein? Era muito rápido. Era muito rápido. E ele está aqui preservado, Felipe, para preservar essa história que eu estou te contando e das pessoas que criaram e desenvolveram esse carro na época. Que bom que ele veio para o lugar certo, né? Aqui ele com certeza vai receber o carinho que ele precisa e merece. Exato. Legal, cara. Que legal. Que bom que o dono resolveu ceder ele para que ele pudesse ser exposto e as outras pessoas conhecessem um pouquinho mais da história desse carro também. Vamos lá. Finalizamos aqui a história da Puminha. Agora nós vamos para onde eu mais gosto. A GTB. Eu sou apaixonado por Puminha por causa deste carro aqui. Não, eu já falei isso. Não é este carro aqui. Na verdade é este aqui. Sim, é um GTB de primeira geração. Mas era exatamente igual a este daqui, o carro que me encantou quando eu era adolescente. Eu sonhava com ele quando eu descobri que ele tinha um motor 6 cilindros do Opala, que na época ainda era um baita do motor, né? Hoje em dia, claro, a gente sabe, está desatualizado, mas ok. Para a época ele era um dos melhores motores do mercado brasileiro. E o pai do meu amigo tinha um desses e emprestava para ele ir para o colégio com 16 anos de idade. Que gostoso, hein? Aí tu imagina os doidos aqui, né? Tudo na volta, olhando essa nave que ninguém nem conhecia direito. Olhava e... Caramba, cara. E aquilo ficou na minha mente até que eu comecei a trabalhar e juntar dinheiro. E quando deu eu comprei uma, mas eu não achei um desses modelos. Rapidinho, conta a história desses aqui. Então... O primeiro não nasceu o GTB, nasceu o GTO, né? Exatamente. Então o GTB, o GT... Na realidade a gente chama, o começo de tudo é o P8. É o Projeto 8. Tanto é que essa sigla vai para o número de chassis dele. Então o Projeto 8... Ah, isso é importante falar, né? Todos os Pumas, eles têm o número do Projeto no chassis. Nem todos, Felipe. Nem todos? Nem todos. Olha aí, ó. O cara é uma enciclopédia, cara. Eu sempre soube que todas elas... Só o GTB e o GTB S2 que leva o P, Projeto 8 e o Projeto 15 no número de chassis. Os Pumas Volkswagen, não. Os Pumas Volkswagen, até a era São Paulo, é SP. A era Curitiba, os Pumas a ar, os GTCs, tinha a sigla PR. PR de Paraná e SP de São Paulo. Agora, o que leva o Projeto é só o GTB e o GTB S2. Nem o P18... Nem o P18, não. Não, nem o P18. O P18 também é chassis SP. Então esquece o que eu falei. Na minha cabeça sempre foi isso. Tinha aquele P30... P32, que é os protótipos. É, os protótipos, aqueles que acabaram de ser... Então, olha só. Nada melhor que o professor. Imagina. Professor, termina a história que eu te interrompo. Então, assim, o P8 foi o último Projeto que Rino Malzone esteve na Puma. E depois ele se afastou em 75, por motivos de saúde. Então, até o Kiko Malzone... Sabe aquelas linhas que tu falou que tu achava bonito, Gustavo? É tudo Projeto do Rino Malzone. Era ele que era o cara que ia lá, depois de pronto, ia lá e fazia esse vinco aqui, que não existia, que não tinha a menor necessidade de existir. Exatamente. Para dar mais harmonia, deixar o carro mais bonito, literalmente. Então, aí o GTB, o P8, teve lá a época de GTO, só que aí a Puma, como ia querer usar o motor GM, então, como lá nos Estados Unidos tinha a Pontia, que é GTO, aquele Moscow Car, então, para não ter problemas jurídicos com a fornecedora de motores, que seria a Chevrolet, aí a Puma optou com a sigla GTB, que é Gran Turismo Brasil. E existe uma crença popular de que eles foram processados pela GM, pedindo para tirar o nome? Não, o que nós sabemos, não. No máximo, foi um pedido, né? Tipo assim, para de usar, né? É, é uma coisa de amigos, vamos dizer assim. Não, mas a gente não tem notícia desse processo assim, não. Outra coisa importante, Lelê, as primeiras, ou melhor, a primeira GTO nasceu com os seis cilindros do Opala, mas o 13800. Saiu alguma GTB com o 13800? Então, o que a gente sabe, somente o GTO e o primeiro P8, que não eram essas linhas definitivas aqui, tá? O resto saiu tudo com o 4100. Já saiu com o 4100. Até onde a gente tem notícia, né, Felipe? Porque você sabe, depois que a internet veio, a gente começou a aprender e as histórias e os documentos históricos começaram a aparecer. Então, até o momento, é essa informação, tá, pessoal? Porque a gente toma muito cuidado de falar isso, né? Não, eu estou te perguntando, mas assim, a gente vai aprender. Todo dia, eu aqui, na minha cabeça, todos os Pumas saíram com a numeração de chassis com o número do projeto. Exatamente. Não sabia. Então, e esse GTB é muito especial. Essa unidade que você está vendo e os nossos amigos do canal, essa é a unidade P8008. Então, esse aqui é o oitavo Puma GTB fabricado. Essa unidade aqui em especial é 1974. Acabou de chegar de Brasília, né? O nosso amigo Leonardo Gaúcho, como vocês, fez aí a restauração junto com o pessoal de Brasília. E ele acabou de chegar aí, não faz nenhuma semana que ele chegou na coleção. Espetacular, hein? Espetacular. Linda demais, cara. Bom, agora vamos para o meu território. Com certeza. Eu acabei comprando uma GTB S2, que muitas pessoas dizem que era mais bonita do que a primeira geração, que é errado chamar de S1, tá? Até eu mesmo chamo de S1 para facilitar o entendimento. Exato. Mas ela não é uma S1. É a GTB e GTB S2. A GTB S2, você pode ver que ela foi simplificada, né? Tiraram todos os vincos, ela ficou mais fácil de produzir e tudo mais. Mas essa daqui é exatamente igual a minha, no sentido de que tem esse defletor aqui grande. Depois, acho que 82, se eu não me engano, ela veio com um defletor pequeno, né? Isso, defletor grande. E aí umas entradinhas de água aqui pequenininhas também. A minha é 81, então é o último ano do defletor grande. Dá para ver que o teto tem uma caída muito parecida com a da primeira geração, mas o vidro traseiro, ele já toma uma proporção diferente. E uma curiosidade. O vidro da 1 não era do Opala? Não. Mas a borracha não era? A borracha não serve do Opala? Todos os vidros dos Pumas são exclusivos. A única coisa que o GTB emprestava do Opala, Felipe, é o quadro da ventarola, mas mesmo assim a Puma diminuía porque a ventarola do GTB é menor que a do Opala. Mas não dá para usar a borracha do Opala aqui? Não dá. Não dá? Não dá, Felipe. Não dá porque não encaixa o friso de vidro. Bom, como eu não tive esse carro aqui, eu acabei não sabendo exatamente sobre isso. Mas a minha era esse vidro aqui que era diferente, né? E enfim, eu gosto muito das linhas da traseira desse carro e eu não gostava da sinaleira de Brasília. Eu achava a sinaleira de Brasília, não casava bem com o carro. Hoje, com o tempo, eu vejo que a sinaleira de Brasília faz todo o sentido. Apesar de que eu ainda gosto muito da sinaleira daquela que está lá. Exatamente. Da AMG. E um detalhe interessante, Felipe, aqui já é o desenho do Milton Mastinguim. Já é o Milton, que talvez os nossos amigos do canal devem conhecer, que o filho dele é o rapaz que toca a Chamonix, que é a Atos Cars, que faz as réplicas dos poches. Sensacional, sensacional. Então, aqui já é o DNA do Milton Mastinguim. Um detalhe curioso, né? Essa aqui está com para-choque de fibra. Exato. Mas esses para-choques, eles eram de borracha. De borracha original. A grade e a moldura do farol também. Aqui, aqui e aqui embaixo a gradezinha não era. Aqui era de fibra de vidro. O meu tem tudo de borracha. Exato. Está quebrado, mas está de borracha. É. O dianteiro, o traseiro, tudo de borracha. É raríssimo isso aí, Felipe. O meu ainda está com os de borracha. O... É, essa daqui é uma S2? Não. Não é uma S2. Deixa, me dá licença. Toda. Deixa eu fazer as honras da casa. Ah, tu já abriu? Não, eu vou abrir igual. Eu gosto de puxar aqui. Só para dizer que eu puxei. Só para dizer que eu vou abrir. Olha, para quem reclama da varetinha, a GTB já tinha um negócio sem varetinha. Meus amigos, o que está fazendo um quatro cilindros aqui dentro? O Gustavo botou a mão na cabeça e fez assim. Meu Deus do céu, perdeu o charme do carro. Afinal de contas, essa aqui tem uns seis cilindros, né? Olha lá. Motorzão vermelho, 171 cavalos. 171? 171, isso aí. É, 171, né? E sim, essa aqui está injetada, está preparada e tudo mais. Mas a Puma resolveu fazer uma GTB com motor menor, com quatro cilindros. E todos eles saíram a álcool. Na verdade, foram pouquíssimas unidades vendidas como o GTB S3. Um modelo raro pra caramba. E vou dizer mais, é raro porque ninguém queria comprar a quatro cilindros. É, o Gustavo está aqui. Você tinha que ver a cara do Gustavo desesperado aqui, dizendo... Está indignado aqui. Ele não sabia que existia S3. E a outra, muitas S3 viraram S2, né? Exatamente, Felipe. Porque os caras arrancaram o motor e botaram de volta os seis cilindros. Exatamente. Tanto que essa unidade aqui em especial, ela é um dos dois sobreviventes que tem ainda o motor quatro cilindros a álcool, original do carro, com a mesma numeração de chassis. Atualmente, eu tenho catalogado nove carros desse. Dos nove, apenas dois sobrevivem com esse motor ainda. Gustavo, dá uma filma aqui de novo, só pra mostrar pra eles o suporte que eles tiveram que fazer pra botar o radiador, cara. Cara, que loucura. É, tipo o Dopala quatro cilindros, né, Felipe? Não sei se você lembra, né? Ele é assim também? Era assim também. Ah, então tá. Era assim também. Mas é loucura. Você lembra do Proálcool, né, Felipe? Claro. Então, a Puma também participou do Proálcool. Não só o GTBS3, mas nós temos catalogados duas Puminhas GTCs, uma com motor 1300 a álcool, dois carburadores, e uma GTC 1600 a álcool. Então, eu acredito, tá, pessoal, que com aquele incentivo do Proálcool, a Puma também entrou na dança. Talvez ela deve ter recebido algum incentivo. Não sei. Mas são grandes indícios. Bom, aqui é a AMV, Alfa Metais Veículos, é basicamente uma GTB S2 com uma cara diferente, né? Uma cara, uma traseira em um interior um pouquinho retrabalhado. Bancos melhores e tudo mais. Agora, tem um detalhe aqui que eu já bati o olho e eu já vi que tá errado. E vocês não vão conseguir corrigir porque isso não existe mais. O que eu tô vendo aqui que tá errado, Lelê? Vamos ver. Te sacaneei, hein? Eu acho, eu sei. Tu não sabe, né? O farol da AMV era lente reta. Ele não é a lente bolhada. E sabe como é que eu sei disso? Eu sei por um único detalhe. A minha S2 tem os faróis retos. Os faróis retos. Os faróis retos. Porque o antigo dono comprou de um estoque lá de reposição e colocou aqui. Eu não sei se vocês chegaram a uma conclusão diferente. Na época, a gente discutia muito sobre o motivo do farol ser reto. E aí, a gente chegou à conclusão de que a AMV tinha, a Alphametais tinha comprado um lote da Arteb de faróis retos pra botar nesse carro. Não produziu muitas versões, não saiu muito. Sobrou e eles acabaram vendendo. Então, Felipe, a maioria dos AMVs que nós temos catalogados sobreviventes dos 177 fabricados, nós temos 155 catalogados pelo número de chassi. A maioria dos vivos tem o farol exatamente como esse. Mas a lente é baulada. Mas o original de fábrica vieram com a lente é baulada? Então, Felipe, veja bem. A gente olhando os catálogos de época, mas assim, olhando friamente, dá a impressão que os faróis são esses arredondados. Mas assim, como eu disse pra vocês, na Puma, a gente sempre vai estudando, a gente sempre orienta a pessoa. Olha, vamos ter que olhar com calma isso até a gente matar essa charada. Tu te lembra do Francisco, uma branca que tinha em Porto Alegre na época do grupo lá? Sim, lembro. Ela era com farol lente reta. Era com farol lente reta. Era com farol lente reta. Exatamente igual ao meu. Então, esse carro a gente perdeu até o contato dele. Faz tempo que eu não vejo ele. Pois é, ele não tá mais lá em Porto Alegre porque eu também nunca mais vi. Então. Nunca mais vi. Mas na época eu sei do meu, porque eu conheço o cara que trocou, o antigo dono do meu carro. Sim. E ele disse, eu comprei os faróis da AMV. Ah, ele tá vendo. Ele me disse isso. Eu comprei os faróis da AMV pra botar naquela lá, porque eu queria exclusividade. Eu queria que fosse o farol reta. Daquele jeito. Então, Felipe, essa, pessoal, é a nossa dificuldade na restauração desses carros. Faltam as informações. Por isso que a gente sempre orienta vocês. Se vocês querem comprar um carro desse, procurem pessoas como o Felipe e os entusiastas. Não. Vocês querem, né? Lelê, por favor. O Miura. É com o Lelê. Inclusive o Lelê, ele presta consultoria pra quem quiser comprar uma Puma e não errar na escolha. A gente ajuda. A gente ajuda. Então, Felipe, por causa dessas particularidades do modelo, porque às vezes faltam as informações técnicas, a gente pena pra restaurar os carros, entende? Então, essa do farol é uma incógnita. E vai sempre ser. Vai ser. Vai sempre ser um problema, né? Talvez, talvez tenham saído algumas com o farol redondo. Eles fizeram um farol novo, mudaram. Não descartamos. Não descartamos. E as últimas saíram, sei lá. Não descartamos. Pode ser alguma coisa nesse sentido. E esse carro é interessante, você viu? Tem os bancos recaro. Sim, vamos lá. Deixa eu só falar. Antes de a gente chegar e mostrar o interior, porque eu preciso mostrar, porque ele é um pouquinho diferente. Aqui, o para-choque também. Por que que umas tem a caída, não tem esse defletor, é pra baixo, que vem na S2, e outras saiu com esse pra frente aqui? Então, Felipe, esse AMV, em especial, é o carro que saiu na revista 4 rodas de época, tá? Muito legal, cara. Esse é o carro da 4 rodas. Esse é o carro da 4 rodas. Essa frente, essa caída, a gente até chama de limpa-trilho, porque ela, como o Astra, né? Ela vem avançando pra frente. Então, esse AMV a gente chama de fase 1 por causa dessa frente, do jeito que você falou. Esse outro AMV que você tá falando, a gente chama ele de fase 2, porque houve uma reformulação desse para-choque, que aí os faróis de milha desse modelo já é do Volkswagen Goal e são embutidos. Esse aqui é o primeiro? Esse aqui é o primeiro. Esse carro em especial é o 001. Eu sempre achei que, na verdade, esse para-choque fosse depois, fosse a segunda fase dele. É o contrário, é o antes. Até porque teve também uns que saíram com o para-choque pintado, né? Exatamente. Esse aqui, o pintado na cor do carro, que nós chamamos ele de fase 2. Tá, não, mas não é disso que eu tô falando, tô falando daqui de baixo, né? Exatamente. Não, mas é que saiu com esse para-choque pintado também. O do Francisco, esse lá de Porto Alegre, era pintado. Então, até onde a gente tem os carros catalogados, a frente ali em patrilho, todos são dessa maneira. Para-choque preto fosco, com a grade e a moldura do farol, esse cinza, esse cinza meio mais escuro aí, cinza pro grafite, né? E aí, esses outros, a gente acredita que foram pintados na cor do carro. Porque pela timeline de fabricação que a gente tem... Pode ser, não vou descartar. É, então, pela linha do tempo que a gente tem da catalogação desses carros, a gente acredita que todos os AMVs com essa frente, com esse farol de milha, que inclusive é do carro que você gosta, esses farol de milha são do Monza. Então, com o farol de milha do Monza, é essa frente preta fosca com o máscara de farol e grade e grafite. Uma curiosidade, nós vamos poder mostrar um negócio aqui que dificilmente vocês vão encontrar. Espelho. Espelho da AMV é o espelho do Monza. O espelho da GTB S2 é um espelho exclusivo da GTB S2. É o espelho que é mais raro que, sei lá, que dinheiro dando em Harvard, né? Muito difícil. Esse espelho, Felipe, a gente, dos 480 Puma GTB S2 que a gente tem catalogados, somente 12 unidades, tem esse retrovisor aí, cara. É, o meu amigo tinha um e ele pegou e botou fora, cara. Acontece, Felipe. Acontece. Não vou nem falar. Infelizmente. Vou mostrar aqui o interior da AMV para vocês verem que ele é um pouco diferente. O banco é melhor, é um banco recaro mesmo, né? Recentemente a gente conseguiu as plaquetas para Garage Brasil, né? Está faltando o embleminha recaro. Ah, legal. A gente garimpou e já conseguiu para eles aí. Uma diferença, o painel dela é muito parecido com o da S2, mas ele é um painel mais reto, então ele não é tão envolvente que nem o desenho da S2, né? E um detalhe interessante, né, Felipe? A Puma AMV, o seu S2, a caixa de ar-condicionado é ali embaixo. Era embaixo. E esse carro já tem todo o sistema de ar-condicionado embutido, que é de que carro? Do Volkswagen Passat iraquiano. Ah, é? O sistema de comando é igual... É o mesmo da Miura, então. Voa lá. Eu estava esperando para você dar a carta. É o mesmo da Miura. Exatamente. Mas apesar de que a caixa de ar da Miura interna ali, a trocador de calor, é específica, era fabricada lá em Porto Alegre. Olha... Porque a Miura não tinha espaço no painel para botar a caixa de ar. Então, da AMV eu ainda não tive a oportunidade de ver uma peça fora, tá? Para a gente comparar. É, é possível que seja também fabricada para ela. Eu acredito que possa ser, sim. E o Gustavo, eu já vi que ele realmente não gosta das mesmas coisas que eu, mas não tem problema, ninguém é obrigado a gostar de nada aqui, né? A gente conta a história. A traseira da AMV eu acho linda por causa das lentes, os sinaleiras do Opala Diplomata. Cara, eu acho que é uma sinaleira linda pra caramba. A Miura também saiu com essa sinaleira, tá? A Miura Saga 2 também usou. Só que essa daqui ainda é lente amarela. Eu gosto mais quando saiu com as lentezinhas pro mês. Então, Felipe, o Puma AMV Fase 2 usa a sinaleira do jeito que você gosta. Que bom. Eu já estava achando que tinham sido todos trocados e não era original de fábrica. Não, o AMV Fase 2, então, as lanternas são fumês, o aerofólio traseiro é pintado na cor do carro e os para-choques também. Ah, legal. Legal. Show de bola. E você viu que esse AMV tem um rádio que você gosta? Eu vi, cara. Aquela que eu vi, já queria dar de mão ali no rádio, mas não vou fazer isso, né? Eles não vão gostar, acho que eles vão ficar bravos comigo. É. Então, só pra gente finalizar essa história, eu quero saber quando é que a Puma começou a fabricar caminhões. Sim, isso aqui é um caminhão Puma. Exatamente. Quando é que eles tiveram essa ideia, pararam de fabricar carros e viraram para o lado mais comercial, mais... Então, Felipe, nessa época desse caminhão especial, 1979, os caminhões Puma também eram fabricados junto com os nossos esportivos. Esse aqui é 79? Não, esse caminhão é 80. 80 ou 81? Bom, então eu não sabia que os caminhões tinham sido fabricados em São Paulo, eu achei que tinham sido todos no Paraná. Sim, foram ficados em São Paulo. Então, aqui é o começo dos caminhões Puma, com essa fisionomia, com esse design que vocês estão vendo. E esse caminhão, dessa época, é um caminhão bastante raro, porque ele é um cabine dupla, né? Ele tem quatro portas, né? Então, por isso que ele está aqui preservado na coleção. E eu até vou dizer mais, até hoje tu ainda encontra caminhão Puma trabalhando, né? Trabalhando. Trabalha. Porque ele era um caminhão muito resistente, é chassi forte, motor MWM... Exatamente. Era um caminhão realmente muito... Muito robusto. 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 E aí do seu lado... Não, aqui do meu lado tem um negócio que se contar ninguém acredita. E a gente está aqui para contar para vocês, para você e para o Gustavo. Cara, tem um micro-ônibus da Polícia Militar fabricado pela Puma. Exatamente. Caramba! Esse é um Puma 916 micro-ônibus, que é a carroceria Caio, né? Quem que fabricou a carroceria foi a Caio, né? Esse ônibus tem uma história muito especial, porque esse ônibus era de uma cidade muito próxima da minha, lá de Londrina, norte do Paraná. Ele pertenceu à Polícia Militar de Rolândia, lá do batalhão deles. E esse ônibus entrou num leilão, simplesmente falei para o pessoal da Garage Brasil, pessoal, apareceu uma coisa muito especial, muito diferente aqui, que eu acho que merece ser preservada. O que que é? Mandei para eles e ficaram malucos, vamos salvar esse ônibus. E aí a gente ajudou, conseguimos o transporte para ele vir para cá. E hoje ele está aqui bonitão, preservado, para contar a história para vocês aí. A Garage Brasil está mais do que de parabéns, porque ela está preservando a história brasileira com relação aos automóveis fabricados por aqui. Demais, cara, demais. É cada carro nesse acervo aqui que é simplesmente sensacional. Para fechar com tudo, o carro que transporta os outros carros, na verdade, o caminhão que transporta os outros caminhões, não podia ser diferente, né? Ou melhor, o caminhão que transporta os outros carros. Poxa, Felipe, está perdidão hoje, né? Não podia ser diferente. É emoção, com certeza é. É um caminhão Puma. Sim, eles fizeram uma plataforma num caminhão Puma e a plataforma leva os carros para os carros. Exatamente, Felipe. Esse caminhão chegou para nós vermos ele. Ele acabou de ser pintado, acabou de ser montado. As faixas decorativas dele brevemente vão estar colocadas, né? Que está faltando as faixas decorativas. Aquela azul e rosinha lá. Rosa, violeta e pink. É, legal. Lembrando aquelas escânias bonitas dos anos 90, né? É lindo, cara. Então esse é um caminhão 7900. É um caminhão 1996. É o último modelo de caminhão Puma fabricado lá pela Alfa Metais. Esse caminhão tem uma característica que os outros caminhões Pumas não têm, Felipe. Esse caminhão a cabine bascula para você ter acesso ao motor. Ah, legal. Os antigos não tinham isso. Legal. Esse caminhão tem o motor MWM-X10 turbinado, tá? E esse caminhão já tem o freio a ar, que os caminhões Pumas mais antigos não tinham freio a ar. Ótimo. Então foi um... Para mim, é o meu caminhão Puma favorito. É o design mais bacaninha. Com certeza é o melhor. O motor X10 é muito bom, tem freio a ar e tudo mais. O chassi dos Pumas sempre foi muito bom. Muito bem. Super dimensionados para o trabalho que eles faziam. Super dimensionados, né? É. Show de bola. Ele, mais uma vez, obrigado pela aula. Obrigado por tudo aí, cara. Uma honra te conhecer pessoalmente depois de tantos anos. Sensacional, cara. Sensacional. Prazer conhecer você também. Agora me diz. Conta aqui embaixo nos comentários. Esse aqui é ou não é uma enciclopédia Puma viva, ambulante hoje. Ele sabe mais que o Google. Não estou brincando. Ele sabe mais que o Google. Se tu perguntar para o Google, ele não vai saber. Chat GPT passa vergonha no teu lado, né? Imagina. A gente está aqui para somar e sempre aprendemos com esses carros, pessoal. Com os nossos grupos de WhatsApp. Vou deixar aqui o link do canal dele, link do Instagram, essas coisas todas. Porque o Lelê é o cara. Jesus Cristo que é o cara. Ah, maravilhoso. Obrigado, meu irmão. Valeu. É isso, cara. Uma honra. Uma honra. Somar e não dividir. Curtir e não competir. Tu que tem carro antigo, somar e nunca dividir. E curtir e não competir. Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.